E seguimos com esses especiais bacanas, com esses transforminhos de blocos de montar. Hoje eu trago aqui pra vocês o Cult Doll Recall Warrior, mais conhecido como Kickback. Olha que bacana. O adesivo não vem, óbvio, eu apliquei pra colocar aqui pra ele ficar. E olha que legal as asinhas dele, eles colocaram. Olha a sua anteninha, aquele olho lateral no modo inseto também. Parte traseira bem finalizada, do outro lado igual, obviamente. Os olhinhos dele, cara, muito legal esse negocinho aqui, esse brinquedinho. E esse aqui com a antena, ele vai ter aí, ó, 10 centímetros e meio de altura. E aí da cabeça ele vai ter 8.4, 8.5. E é muito bacana mesmo esses bonequinhos de montar aqui. Eu fiquei bastante fã. Eu espero que eles lancem mais séries deles, que eu possa fazer uma coleção bem grande. Porque só lançaram 12 até o momento. 6 Autobots e 6 Decepticons, ó. Tá aqui, ó. Eles todos aqui, ó. Que foram lançados. Espero que lancem mais. Inclusive lancem também todos os Incepticons, né? Ia ser muito bacana. Manualzinho, bem simples. Pra quem viu algum dos outros reviews deles, eu mostrei, ó. Muito fácil de acompanhar. Vem em média de umas 120, 150 peças. Dependendo do personagem, vem um pouco mais, um pouco menos. E eu trouxe aqui pra fazer um comparativo, óbvio, viu? O nosso amigo Kickback da New Age Toys, da Scala Legends. Deixa eu arrumar aqui o pezinho dele pra ele ficar em pé. Olha a diferença, gente. Deixa eu levantar aqui a câmera pra vocês verem. Botar mais aqui pro fundinho. Olha que legal. E aí eu trouxe também, óbvio, nossos parceiros de sempre. A Cinder Sal, da Power of the Primes. E o Impactor, da série Seed. Eu vou colocar aqui meu outro Impactor também, no modo veículo. Pra galera ter uma noção da altura dele. Ele é bem grandinho aí. Decora legal. É como se fosse um toy art. E aí eu quero aproveitar, que a gente tá fazendo esse vídeo, como eu tinha combinado já com vocês, de indicar um canal legal de Transformers de Brasileiros. Hoje eu quero indicar o canal do Marco, lá de Porto Alegre, que é o canal Review Transformers. O cara faz revisão quase todo dia. É fantástico. Vale muito a pena seguir. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Mas no finalzinho do vídeo também eu deixo um link ali pro canal dele. E vale muito a pena. O cara tem muito Transformers bacana. E tá sempre atualizado com as novidades. Beleza, galera? Então é isso. Hoje é o nosso amigo Kickback. O Recall Warrior. Da marca Giz. Cutdoll. O 6864. Pra apresentar aqui pra vocês mais uma das minhas pecinhas decorativas divertidas. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo review. E vamos juntos transformar a escala Legend e também os colecionadores de Transformers numa escala gigante. Beleza, galera? Então até o próximo review. Aquele abraço. Falou. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.